Lá vem o Rio Branco de novo para o ataque. Vem pela esquerda com o Henrique, trabalha por dentro, Rafinha, vem levantamento, bola para o meio da área, testada de cabeça! Gol! É do Rio Branco! Lucas Sursi, número 19! Ele apareceu lá na pequena área para testar no cantinho, no cantinho do goleiro Felício. É o centroavante mesmo. Agora sim, autorizado, Rafinha, vem levantamento, bola para o meio da área, com desvio! Gol! É do Rio Branco! Igor Caldeira, número 4! Eu falava que essa jogada era conhecida no capixabão, era sempre Rafinha e Jordan, agora é Rafinha! Igor Caldeira, marca o gol!